Hoje eu vou falar com vocês sobre um produto que eu já estava afim de comprar já há bastante tempo. E finalmente eu consegui. Eu estou falando do microfone da 5 G2 A2 Pro. Fica comigo até o final que eu vou explicar para vocês o porquê que eu comprei este microfone aqui. Eu garimpei bastante até encontrar este microfone aqui no AliExpress. Se você quiser comprar o link está aí na descrição também. E eu pesquisei, eu vi o G1, vi o G2, fui assistindo vídeos, tutoriais de pessoas falando sobre este microfone aqui. O custo-benefício dele é muito bom, vale a pena comprar. E eu consegui por um valor muito bom também. Comprei no AliExpress, como eu falei. Chegou aí dentre duas semanas mais ou menos. Fui taxado, felizmente fui taxado. O valor até que é razoável, mas fui taxado. Só que eu comprei este microfone aqui para melhorar as produções aí que eu faço com os meus clientes. E até mesmo gravando os vídeos que eu venho gravando aqui. Eu há um tempo atrás já tinha comprado um microfone de lapela sem fio, né? Da marca Debra. Usei acho que duas vezes e vou ser sincero com vocês, não gostei. Acabei utilizando outros recursos para conseguir gravar os clientes, conseguir captar os áudios, né? Tanto que hoje mesmo eu estou gravando com o microfone de lapela e com esse gravador aqui, velho de guerra, que sempre me ajuda, me ajudou e tem me ajudado até hoje. Pois bem, comprei este microfone aqui porque... Algumas... como eu disse, eu estava pesquisando, fazendo alguma... dando alguma garimpada, né? Na internet, no YouTube e achei este microfone aqui e achei interessante. Fui ver os vídeos, os tutoriais e tudo mais, as recomendações, né? E gostei bastante. Algumas das especificações dele, que ele tem um alcance de mais ou menos 200 metros. Claro que você não vai querer gravar com uma pessoa de 200 metros de distância, né? Esse foi um dos motivos que eu comprei este microfone. Ele tem também redução de ruído. No próprio microfone você consegue vê-la acionar a redução de ruído. Se você estiver em um ambiente externo, né? Tipo um parque, uma cidade, tiver muito barulho, você tem um botãozinho lá que você aciona a redução de ruído. Ele vai te ajudar bastante nas suas produções. Tem também um monitoramento. Quando você coloca o receptor na sua câmera, você consegue ter uma entrada de fone lá para você colocar. E monitorar aquilo que está saindo da voz do seu entrevistado, né? E tem uma espécie de digital output. O que é isso? Você consegue conectar no seu computador e através lá do software de áudio, você consegue fazer uma live, por exemplo, diretamente deste microfone aqui. E tem também, dá para usar em câmeras e celulares. Mas vamos ao que interessa. Na caixinha vem este manual, que eu já deixei do lado de fora, né? Vem este manual com tudo aí que você precisa saber, né? Sobre este microfone de lapela. Na caixinha ele vem com uma case. E essa case aqui me surpreendeu bastante. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês. Vou só tirar aqui. Está bem difícil. Deixa eu ver do outro lado aqui. Essa case aqui me surpreendeu bastante porque você pode carregar o microfone diretamente nesta case. É uma case bonitinha, robusta, bem trabalhada, bonita. É pequena, cabe na palma da sua mão. Você pode levar aí para onde você quiser. E detalhe, aqui ó, tem a opção de entrada USB-C, do tipo C, né? Que você pode carregar ela. Deixa aí carregando durante a noite, sei lá. No dia seguinte você só leva a case com os microfones aqui dentro e vai fazer o seu job por aí. Agora eu vou mostrar o que vem dentro dela. Bom, dentro dela vem o receptor. Bonitinho, pequenininho, ó. Está ligado até. Aqui ó, entrada para fone. Aqui é para ligar o cabo diretamente na sua câmera. Ou no celular também, né? Dependendo do celular. Aqui é o botão de carregar ela, se você estiver usando um powerbank. Aqui é a opção de mutar os dois microfones e ligar e desligar. Se você apertar o botão aqui e segurar, ele vai desligar. E aqui são as opções de ganho, tanto o microfone A e o microfone B. E vem os dois transmissores, ó. Pequenininho, bonitinho. Cabe aí na sua roupa tranquilamente. Se você quiser colocar, tem uma presilinha aqui, ó. Se você quiser colocar, vou fazer a sua produção aí, ó. Falar aqui, normal, ele é pequenininho, discreto. Caso você não queira também, você pode usar o microfone que vem junto com ele, né? O fio, o microfone de lapela. E aqui, ó. Tem o microfone aqui assim também, né? Nos dois. Se você fizer duas entrevistas com duas pessoas, você pode utilizar tranquilamente. A entrada para o microfone. Aqui, aqui o botão de ligar e mutar. E aqui, nessa partezinha aqui, ó. Tem a opção de eliminar o ruído. Como eu falei, ambiente externo. Aciona. Sua voz vai sair tranquilamente. E o que mais vem nessa case aqui? Vem essas espuminhas. Duas espuminhas. Que essas espuminhas são assim. Você está num, como eu falei, ambiente externo. Você quer utilizar o microfone. Você tem a opção de colocar ele aqui. Ó. Ele fica assim. Então, você pode falar com a pessoa aqui, ó. Está com o microfone aqui, entrevista a pessoa. Está com o microfone aqui, entrevista a pessoa. Ou colocar aqui, não sei. Aí vai depender da forma que você achar melhor. Então, ele vem com esses dois aqui também, né. Vem no saquinho bonitinho. Claro que eu já tirei tudo do plástico, né. Para mostrar e tudo mais. E deixei tudo aqui guardadinho na case. Bom, o que vem mais nele? O vendedor me enviou. Isso aqui é muito importante. Dois imãs. Por quê? Eu vou abrir aqui para vocês. Um exemplo. Você pode ir num... Você não quer mostrar um microfone, certo? Falar muito grande, não sei o quê e tal. Essa partezinha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Essa partezinha aqui de trás. Que é da... Dessa presilinha aqui. Você colocar na roupa. Tem a opção de fazer o quê? Esse imã serve para... Você colar nele. Ou seja... Ah, não quero mostrar o microfone. Porque pode ficar ruim na roupa, não sei o quê. Vai aparecer muito. Ah, é muito chamativo. A opção que você tem para fazer é... Você pode colocar esse microfone por dentro da sua roupa e... Deixar aqui, ó. Tá vendo? Aqui não está mais discreto. Só tem uma bolinha do imã aparecendo. Você pode colocar por dentro da sua roupa. Esconder em qualquer lugar. Ou a opção de fazer o contrário. Deixar o microfone à mostra. Vou tirar aqui. Deixar o microfone à mostra e... Colocar o imã por dentro. Você pode fazer o que você quiser. Então, isso aqui eu achei tão interessante... Que o vendedor mandou dois para mim. Dois, ó. Tem um nesse saquinho aqui também, ó. Mas vamos lá. Continuando aqui. Veio este cabinho... USB tipo C para USB tipo C. Porque aí o que você faz? Tem um outro item aqui que chegou. Esse aqui é para iPhone. E eu achei muito interessante. Por quê? Com esse adaptadorzinho aqui. Você consegue... Plugar aqui. Certo? Se você tem iPhone. Você vem aqui, ó. Plugar no seu iPhone. Pega o receptor. E liga aqui, ó. Porque a entradinha dele também... É USB tipo C. Então, você pode ter o áudio no seu celular. Você está gravando lá. Com o microfone. Está com o seu celular aqui gravando. Alguém. Alguém está filmando. E o áudio chega direto no seu celular. Isso aqui eu achei muito bom. Muito legal. Muito interessante. E também tem esse adaptador aqui. Que é para você ligar USB com USB tipo C. No seu computador. E transmitir também direto no computador. Mais uma coisa que veio aqui também. Nesse kit. Nessa case. É o cabinho para você ligar. Tanto no seu microfone. Quanto na sua câmera. Aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Mas tem um desenho de uma câmera. Aqui. E aqui de um microfone. Então, é tão simples. Você vem aqui, ó. Na verdade é esse aqui. Você liga aqui no seu... Out. Liga aqui no seu receptor. E esse aqui vai ligar na sua câmera. E pronto. Aí você vai ver lá o... Como é que vai estar o áudio e tudo mais. E consegue gravar tranquilamente também. Mais algumas coisinhas que vieram. São os dois microfones de lapela. Ele enviou aqui tudo bonitinho. Com a espuminha e tal. Eu vou fazer um teste com vocês. Aí vocês vão ver os comparativos com o microfone de lapela. E sem o microfone de lapela. E aí vocês avaliam qual que... Qual a diferença. Se está bom ou não e tal. Daqui a pouco eu vou fazer esse testezinho aí com vocês. E veio também mais um cabinho, né. Que esse aqui é para celular. Celular Android. Ele já tem aqui, ó. A entradinha certinha. Se pluga no seu celular também. E começa a gravar seus áudios. Outro detalhe interessante. É que nesse microfone de lapela. Você tem quatro tipos de ganho de áudio, né. São os níveis de volume que você quer aumentar. Caso você ache que está o volume baixo ou não. Você no próprio microfone consegue dar esses ganhos aqui. Agora o que eu vou fazer. Eu vou tirar esse microfone de lapela aqui. Que eu estou gravando no gravador. E vou gravar diretamente na câmera. Com o áudio desse 5G2 A2. E vocês vão avaliar aí se é bom ou não. Beleza? Daqui a pouco eu volto. Bom, já estou aqui com o meu microfone na mão, ó. Como vocês podem ver. Estou bem próximo aqui da minha boca para falar. Já está plugado ali na câmera. Então, todo o áudio que está saindo agora é desse microfone aqui. Vou colocar essa espuminha. Ele não está com redução de ruído nem nada. Eu tirei aqui. Eu desabilitei. Então, esse aqui é o áudio diretamente sem tratamento nenhum. Ok? Vou colocar a espuminha aqui agora para você ver se dá alguma diferença. Bom, coloquei agora a espuminha. Não sei se só depois mesmo na edição que eu vou ver como é que vai estar. Não tem nenhum tratamento de áudio. Esse aqui é o áudio direto deste microfone aqui. Agora eu vou habilitar a redução de ruído aqui diretamente no microfone. Pronto. Habilitei uma redução de ruído. Vou ver, como eu falei, só na edição como é que vai ficar. Sem tratamento nenhum. Ok? Só eliminação de ruído. O que eu vou fazer agora? Vou colocar este microfone aqui na minha camisa. Pronto. Coloquei na minha camisa. Também dá para você usar assim também, né? Pode ser com essa espuminha ou sem essa espuminha. Aí vai de acordo com o que você acha, né? Eu vou tirar ela aqui. Pronto. Tirei, ó. Ele está por dentro da minha camisa. Eu virei ao contrário, né? Para não chamar muita atenção. Mas aí vai da sua preferência. Se você gosta de deixar assim ou não. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um dos microfones de lapela. E vou plugar para ver como é que vai sair o áudio. Então, só um minutinho que eu já vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Vai fazer um barulhinho, mas não se preocupe. Bom, já estou aqui com o microfone certinho. Olha, já está plugado aqui no fio. Tudo certinho. Vejam aí a diferença. Se tem muita diferença ou não. Só utilizando ele. Ou muita diferença diretamente com o meu microfone de lapela. Comenta aí o que vocês acharam. E vamos para alguns detalhes. Aqui está sem tratamento de áudio nenhum, ok? É o áudio direto do microfone para a câmera. Não tratei áudio, não tratei nada. Vamos lá. As recomendações finais para este microfone de lapela. Se eu aprovo ou não aprovo. Como eu havia falado que tinha comprado um outro microfone já faz um tempo e não gostei da qualidade. Este aqui está aprovadíssimo. É que eu não tenho o outro modelo aqui em mãos. Mas vou deixar um cardzinho aqui em cima para vocês darem uma olhada no modelo que eu tinha feito há uns anos atrás. E vocês vão dar uma olhada que o negócio era gigantesco. Então, este aqui é bem discreto. Você pode guardar em qualquer lugar, esconder na camiseta, como eu falei, e utilizar aí da forma que você quiser. Com celular, com câmera, não sei. Você vai fazer entrevistas, aí fica a seu critério, beleza? Bom, para você que esteve até aqui comigo, meu muito obrigado. Não se esqueça aí de curtir, compartilhar e comentar aí o que você achou deste vídeo, né? E seguir também a gente nas redes sociais. Quero trazer mais e mais conteúdos desse tipo, né? De review, de dicas, tutoriais, né? Nesse canal. E você pode me ajudar bastante. Curtindo, compartilhando, comentando aí. Mandando para um amigo que, por vezes, pode estar na dúvida de qual microfone comprar. Então, eu recomendo este microfone de lapela da 5G2A2 Pro. Ou pode ser o 5G2A2. Mas, fica a seu critério. Meu muito obrigado e até um próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho